No vídeo de hoje a gente vai fazer um review bem sincerão desse pedal aqui ó, que é o Flama FC19 Black Distortion. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Nathan e esse é o canal Caso Grave, seu canal aí de home studio e assuntos de música em geral, que é a nossa paixão, certo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse pedalzinho aqui ó, e eu quero fazer também, lógico, uma demonstração de uso pra vocês, fazendo uns acordes, uns power chords, coisas aí que a gente usa geralmente com pedais de distorção. Esse pedalzinho aqui gente, ele veio do AliExpress, como a maioria dos pedais chineses vêm, muitas vezes vocês compram, por exemplo, pedais no mercado livre, mas esse pedal acabou sendo comprado por alguém da China, de um fornecedor da China ou até mesmo do próprio AliExpress, AliExpress e depois revendido pra vocês, isso aí é normal, é como o capitalismo funciona. Esse aqui veio do AliExpress e eu quero fazer um teste deles pra vocês, eu já testei, já fiz o meu teste, já tenho minhas opiniões, mas eu vou mostrar, demonstrar eles aqui pra vocês, porque essa é a ideia desse canal, é poder dar visão pra vocês antes de vocês investirem o dinheiro de vocês no produto. Então se isso é útil pra vocês, se eu te ajudo de alguma forma a fazer esse tipo de coisa, se inscreva nesse canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação toda vez que eu postar algum produto novo. Então vamos lá, sobre a construção do produto. A construção é muito boa, eu não tenho do que reclamar. Ó, ele é uma carcaçona de metal mesmo, forte pra danar. Os materiais assim, externamente olhando, parecem ser de excelente qualidade. Não é coisa vagabunda não, é coisa boa. Eu vou dar um pequeno overview aqui pra vocês de como a paradinha é. Então você tem o pedal aqui, certo? E você tem basicamente aqui ó, input e output, entrada e saída. Simples, mais nada. Aqui você tem o plug pra você colocar uma fonte que nesse pedal aqui é de 9 volts. E aqui ó, centro negativo, como a maioria dos pedais, beleza? 9 volts centro negativo. E aí, vamos lá, você tem o que todo pedal tem, a chavinha de acionamento, né? Pra você ligar ou desligar o pedal. Também tem esse potenciômetro, esse knob aqui ó, grandão, pra você regular o quanto de distorção você quer, tá? É como se fosse o ganho aí da tua distorção. Aqui você tem um potenciômetrozão de nível, tá escrito aqui level, que é basicamente o volume, é o volume da parada. E esse filter aqui ó, tá vendo? Filter é como se fosse uma frequência, como se fosse o potenciômetro de tone da sua guitarra. É a frequência que você vai escolher ali pra ficar mais evidente na tua distorção, tá ligado? A frequência que vai aparecer mais ali, que você vai dar um destaque pra ela, um boost nela na equalização ali da sua distorção. E aí ele também tem essa chavinha aqui, vintage e turbo. Que é basicamente, são dois modos diferentes, né? Um vai ter um som um pouco mais tranquilo, mais vintage, mais remetindo àquelas distorções mais antigas. E a outra vai ter um som bem abelhudo mesmo, bem agressivo. Tipo esses amplificadores transistorizados, né? A gente pode dizer que é como se um fosse uma simulação de valvulado e o outro como se fosse um transistorizado boladão. E aí ele tem essa luzinha aqui, que é pra indicar que ele tá ligado e funcionando. A chave dele é True Bypass. O que é True Bypass? Quando você pressionar, quando você pisar aqui ó, pra desativar o pedal, você vai estar bypassando ele. Imagina assim ó, de um lado você vai ter a entrada do pedal. Da outra você vai ter a saída. Então, tá aqui, entrada e saída do seu pedal. E isso, vamos supor, o pedal tá funcionando, a distorção tá comendo solta lá. Na hora que você pisar e desativar o pedal, é como se o pedal desaparecesse do circuito. Como se ele não estivesse mais aqui e o cabo tivesse fundido um com o outro. Pum! É como se fosse isso aqui ó, já era. True Bypass. O pedal virou um cabo. Ele não vai alterar em nada a característica de timbre do seu instrumento quando ele não está em utilização. Basicamente, isso é o True Bypass. Acho que a melhor explicação de True Bypass que eu já vi na minha vida, é essa que eu dei pra vocês aqui agora, hein. Olha só, hein. Se inscreve nesse canal, velho. Muita gente vem aqui ó, isso eu chamo de ingratidão. Ingratidão porque muita gente vem aqui, assiste os vídeos lá, vê lá a dica que quer ver aqui, não sei o que. E depois ó, vai embora. E não se inscreve, não deixa um like, não comenta. Pô, não ajuda em nada, né. Então agora vamos lá, vamos fazer o teste do pedal. Pro teste, eu vou ligar o pedal direto na interface de áudio, direto gravando. Não vai ter nenhum efeito, redução de ruído, noise gate, nada. Vai ser só a guitarra, o pedal e a gravação. Beleza? E aí a gente vai ver o que que vai rolar. Ó, a distorção aqui eu joguei logo no talo, no talo mesmo. É, vou até tocar um aqui pra vocês verem ó. Vou diminuir aqui, colocar mediano só. Fica bem levinha. Dá até pra fazer uns acordes, sujeirinha, né. O que que cada potenciômetro aqui faz? O potenciômetro de volume, ele vai justamente regular o volume. Nada além disso. Então se eu aumentar o volume aqui ó, colocar no máximo. Vai ouvir a distorção com mais volume. Se eu abaixar, você vai ouvir ela com menos volume. Mas ainda é a mesma distorção, certo? Agora se eu mexer nesse potenciômetro aqui grandão, que é o potenciômetro do ganho. Você vai ver que ela vai ficando mais suja, cada vez mais suja. E se eu voltar, ele vai voltando mais pro clean. Então, tá praticamente um clean aqui. Opa, aqui não tem nada, né. Vamos lá, aqui ó. Então tá praticamente um clean de novo. Se eu voltar, vou colocar aqui no talo pra ficar bem perceptível, beleza? E se eu mudar pra esse modo aqui ó, se eu tirar do vintage e jogar no turbo, você vê que muda também o timbre na distorção. Vê que aqui ela fica mais... Então eu vou tocar aqui ó, tá... Vou mudar pro turbo. Sentiu? Mudar pro vintage de novo. Então você vê que fica um pouco diferente. Filter, vamos ver esse potenciômetrozão do filter. Então, à medida que eu vou mexendo aqui ó, ele vai dando foco, ênfase em outras frequências. Olha que legal ó. Tá vendo, né? Aqui ó, ele trouxe mais aquele brilho, né, da distorção. Agora se eu vier pra cá, ele vem tirando um pouco do brilho e dando mais... Fica mais o peso da parada. Aí eu tenho que dar até mais volume pra compensar, né? Porque ela fica muito grave, a distorção acaba ficando muito grave. É como se eu tivesse fechando, né, o tone do captador, alguma parada assim. Então, vamos voltar aqui com o volume no médio. Então agora eu vou tocar pra vocês um riffzinho básico aqui, tá? De smoke on the wall e vamos ver como é que vai ficar isso aqui em cada modo. Então, primeira situação aqui ó. Distorção no médio. Filter no médio também. E o potenciômetro e a chavinha no vintage. Então ó. Ó que delícia ó. Legal, né? Gostou? Beleza. Vamos mudar a chave agora pro turbo e ver como é que fica isso aí. Olha só. Legal, né? Um timbre bacana. Eu gostei desse timbre aqui, tá? Ah, o captador da guitarra eu tô todo pra ponte, tá? É uma guitarra super extrato aqui, ó. E eu joguei ele todo, todo para a ponte. Então agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o volume aqui, ó. E vou jogar o distorção no talo. E vou voltar pro vintage aqui, a nossa chavinha. E vamos pro mesmo riff pra gente poder ter a comparação. Vamos lá. Eu particularmente gostei mais do jeito anterior, tá? Então agora eu vou pegar essa chavinha e vou jogar pro turbo. E aí vocês vão ver a diferença que dá, ó. Apareceu mais, né? Apareceu bem mais. Gostei. Gostei do som. E aí, vamos lá. Vou voltar aqui e o nosso filter, eu vou jogar ele todo zerado agora. Depende muito do que o cara quer mesmo, né? Porém, eu vou fazer uma última demonstração pra vocês aqui, que é com o filter todo no máximo. O potenciômetrozinho todo no máximo. E vocês vão ver como é que fica. Nesse caso, eu vou ter que dar um pouquinho mais de volume. E vamos lá, ó. 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 Ficou aquela coisa sem... A grave também, sem agudo, muito médio, né? Não sei se dizer se ficou médio, mas ficou preso ali numa região ali onde não tem brilho nenhum. Se eu jogar pro turbo... Esse tipo de timbre, ele não é muito legal porque ele acaba conflitando muito com o baixo, né? Que é outro instrumento muito grave. O ideal é que você separe bem a guitarra do baixo. Mesmo quando você vai tocar ao vivo, né? Que você não tenha muito, muito grave na guitarra pra poder o baixo fazer esse papel. Esse foi o review do pedal Flama FC19 Black Distortion. Eu acho que é um pedal excelente, tá? Pra compor um setup, principalmente pelo custo-benefício. Ele custa em torno de 160 reais no momento da gravação desse vídeo. Eu vou deixar o link pra quem quiser comprar, quem tiver interesse, na descrição. E você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, porque a gente divulga várias e várias promoções em equipamentos de áudio, pedais, microfones, todo quanto é tipo de equipamento. A gente sempre vê, sempre que a gente vê alguma coisa, a gente joga lá no grupo. E a galera gosta muito, porque... Bom, quem não gosta de comprar uma coisa mais barata do que o normal? Mas todo mundo gosta, né? Então, se você tiver interesse também em receber esse tipo de promoção, clica lá pra participar do nosso grupo do Telegram. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Não seja um ingrato a pessoa que vem aqui, aproveita o conteúdo e depois mete o pé. É isso que eu tinha pra falar. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Meu nome é Nathan e esse é o canal Caso Grave. Tamo junto.